Então, tô aqui, você... você pediu pra eu vir e eu... Quer falar alguma coisa? Já sei. Você se arrependeu, quer pedir desculpas e quer voltar pra mim. Não? Então eu já sei. Você veio pedir pra eu parar de perseguir você e o seu namoradinho, o doutor... qualquer coisa? Sério. Olha bem pra minha cara. Não. Eu não paro. E quer saber? Eu nem comecei. Você quis ficar com ele, não quis? Então... Só me responde uma coisa. Uma coisa que tá aqui matelando na minha cabeça e eu não consigo entender. Por quê? Por que ele? Olha pra mim. Olha. Não tem comparação. Quer saber? Não. Eu não preciso de resposta nenhuma. Eu realmente não me importo. Eu quero mais é que vocês dois se explodam. Sabe o que eu desejo pra vocês? Tudo. De pior. E se depender de mim, sim. A vida de vocês vai ser um inferno. Do mesmo jeito que você deixou a minha. Nada mais justo, né? Você... Você não tem ideia da guerra que você comprou. Você não... Você não devia ter mexido comigo. Não devia. Você não tem ideia da guerra que você... Você não tem ideia da guerra que você se transforma.